Oi gente, tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra trazer uma resenha pra vocês do novo Alce. Eu trouxe ele recentemente nos meus vídeos de favoritos de janeiro e eu perguntei pra vocês se vocês queriam que eu trouxesse a resenha deles, vocês disseram que sim. E hoje eu tô aqui pra poder falar um pouquinho mais sobre esse produtinho aqui. Então eu vou começar falando o que ele é, esse aqui é o Alce Hair Insurance. Ele é um finalizador de reparação instantânea, ele tanto hidrata o cabelo, quanto desembaraça, enfim, o que um leave-in faz. E uma coisa que eu achei muito bacana nele é que ele pode ser usado tanto depois de você lavar o cabelo. Você pode usar ele também com os cabelos secos, eu tô gostando bastante de usar ele no cabelo seco pra poder tirar mesmo aquele aspecto de cabelo espigado, ressecado, né, que o meu cabelo é. Por meu cabelo ter química, então ele é um cabelo que sempre tá ressecado. Uma coisa que eu gostei bastante nele usando no cabelo seco é que ele melhora muito esse aspecto. Uma outra coisa também, a gente tá no verão e ele pode ser usado também pra praia ou piscina, tá? Esse leave-in vem numa embalagem de 236ml e ele é em spray. O cheirinho dele é muito gostoso, muito mesmo. Se você gosta de cheiro de Alce, você vai gostar. Gente, é muito gostoso esse cheiro. Uma coisa que eu acho muito legal contar pra vocês é o que ele tem de bom aqui. Ele contém aloe vera, que é rico em minerais que proporciona hidratação intensa, força e brilho aos fios. Contém também o óleo de jojoba, que ajuda a nutrir, amaciar e restaurar o cabelo. E contém também alga marinha, que tem vitaminas e minerais, que garante maciez e uma fragrância suave. E o cheiro é muito bom, gente. E ele custa R$44,90. Se vocês também já testaram esse lançamento, tá? Foi lançamento aqui no Brasil, ele chegou no Brasil agora em janeiro. E se vocês também já testaram o que vocês acharam, me contem, tá? Se vocês ficaram curiosos pra testar também, me contem aqui. E deixa seu likezinho se vocês gostam de resenha, se vocês querem que eu trago mais resenha aqui no canal. E se você não for inscrito, se inscreva também pra acompanhar todas as novidades. E me deixar feliz e me acompanhe nas redes sociais pra gente se ver por lá. Um mega beijo pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!